O projeto começou há três anos, o projeto de basquetebol aqui com os alunos da MF Aura Ribeiro e nós ficamos muito felizes com a participação do O Projeto Gili, primariamente com o curso voltado para professores, que eu participei, depois com a presença e as visitas esporádicas do professor Ricardo, ampliou o repertório de exercícios, de desafios, para que os alunos pudessem desenvolver suas habilidades, os fundamentos do esporte, da modernidade esportiva basquetebol. E a gente já pôde colher alguns resultados com relação aos alunos. Alguns alunos já estão participando de avaliações em clubes, teneiras, e alguns alunos já estão treinando em clubes também. Nós participamos de competições através da Prefeitura de São Paulo, nós competimos com outras escolas, e o desempenho dos alunos tem sido muito interessante, e alguns alunos também têm colhido os resultados sociais. Então eles têm feito amizade, eles têm tido acesso à modalidade, todos os benefícios do esporte, pode trazer para o desenvolvimento humano, através das aulas aqui do projeto. A adesão com o professor André foi muito boa. Os meninos no primeiro mês ficaram meio reticentes, quem é esse cara, por que ele está aqui, e a partir do momento que eles viram que eles estavam aprendendo coisas novas, e essa escola foi evoluindo cada vez mais. Foi bem legal o trabalho com eles, foi muito bacana.